Orales Tapetes Orientais, estamos em que loja? A loja número 1 de tapetes orientais, aqui no Shopping Dourado, no Morumbi Shopping e no Jardim Sul. Pessoal, olha, Morales vai apresentar pra você o que é preço campeão mesmo. Olha, que linda B, nós vamos começar com o preço campeão. Que linda B vende aqui que nem água, então preste atenção. E tem muito tapete, gente, olha, medida lá, Marcelo, olha, 1,72,40, tem uma grande quantidade, gente, olha. Tapete colorido, deixa a sua casa super colorida. Moderna, moderno, maravilhoso, importado, é feito à mão. O Morales é o maior importador de tapetes indianos do Brasil, comprovo pra todo mundo ver, tem muito tapete indiano. Esse Klinga B é apenas 3 parcelas de R$100, duas medidas, ou a 1,70 por 2,40, ou o Bueno vai mostrar na outra pilha. Bueno, mostra pra mim aí, por favor. O quadrado. Olha lá, 2 por 2, olha. Lindo, olha esse barrado. 2, 3 parcelas de R$100, gente, é barato demais. E fora isso, se você vier aqui no Morales e comprar um tapete Klinga B de 3,100, você vai ganhar. O Marcelo vai mostrar pra você agora. Mostra aqui, Marcelo, o tapetinho. 1 Klinga B. Lindo! 60 por 90, você vai ganhar de brinde com o maior prazer. Beirada de cama, fica bárbaro. Agora vamos falar um pouquinho dos Gabês que chegaram. Olha, gente, acabou de chegar Gabê de desenho, cores e padrões exclusivo. Gabê de lã natural, maravilhoso, exclusivo. Super grosso. Olha lá, o Marcelo tá mostrando, olha que Gabê maravilhoso. Você que tá procurando um Gabê Beige pra sua casa, nós acabamos de receber todas as medidas de Gabê Beige. Olha, um mais bonito do que o outro. Você que tá procurando tapete de fibras naturais, o Morales não trabalha com fibras naturais, mas trabalha com tapetes orientais de lã natural. Já babou, vai? Já ficou bobo. Agora dá uma olhada nesses tapetes maravilhosos. Peças de primeira qualidade, olha lá, o Buena tá mostrando, olha lá, o Royal Tabris Marie, desenho maravilhoso, todas as medidas. Aqui nós temos agora o Bidjar, mais um Bidjar ali. Olha, um chinês de seda pura, maravilhoso. Mais tabris, olha, é uma pilha de tapete persa ali. Olha, o Morales acabou de receber uma grande quantidade de tapetes persa. Você que tá vendo aí no seu vídeo, olha, lá em primeira qualidade, temos todas as medidas, inclusive medidas especiais, tapetes de até 50 metros quadrados. E aqui, você sabe, não importa o tamanho do seu apartamento, você vai encontrar aqueles tapetes maravilhosos. E vamos dar uma olhadinha, porque a loja é grande. Vamos dar uma olhada no resto da loja. Vamos lá. Vamos lá, olha. Marcelo vai mostrar lá, Marcelinho, olha lá, ó. Gabê. Gabê 3x2, olha, maravilhoso. As cores estão lindas, não? Fares tons, desenho, cores e padrões exclusivas. E aqui, decoradores fazem a festa. Olha, nós temos uma assessoria de decoração da Bia Barros. Se você tem um projeto, se você tá com alguma dúvida no seu projeto, você vai trazer pra nós. A Bia Barros vai imediatamente fazer um projeto pra você, gratuito. E uma super profissional que você já sabe quem é. O Morales vai apresentar pra você a Bia Barros, a decoradora número 1 de São Paulo. Vamos lá, ela tem mais Gabê. E é hora pra você, toda assistência sobre decoração. Tem mais Gabê? Maior agora. Maior, esse aí é 2x2, 2,5x2,5. Olha só, um mais bonito do que o outro. Muita... Olha, gente, acabou de chegar uma grande quantidade de Gabê. Você não pode perder. Tem que vir no Morales. Nós estamos nos melhores shoppings de São Paulo. Aqui no Shopping Odorado. Olha lá, passadeiras, ó. Aqui no Shopping Odorado, no primeiro piso. Tá. No Morumbi Shopping também, no primeiro piso. E no Shopping Jardim Sul também, no primeiro piso. Telefone. Olha, a loja número 1 de tapetes orientais está guardando você nos 3 shoppings. Ou no telefone 212-5062. Você não pode perder. Esse fim de semana, o Morales está guardando você aqui nas suas lojas. Você não vai perder tempo em Morales e Tapetes Orientais. Olha, eu estou pessoalmente nas minhas lojas, aguardando você. Pode vir, vem conferir.